Alô, Teresina! Avisa que o Rui voltou Quem tá feliz, solta a voz do coração E canta comigo assim, ó E aí? E já que a gente chegou ao ponto do ponto final Você diz não sei mais dar Vou aceitar a sua decisão Canta, meu Piauí, canta! Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não tem medo da segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Solta a voz do coração e diz Viu que? Não perdoe o meu coração Na minha vez, meu amor deus Vai devagar nas suas evoadas E meu coração até sempre é eu Não, não pode dar nada Se o meu bebê selar Eu não tô pronto pra dar uma porrada Joga a mãozinha, Terezinha Joga a mãozinha, Terezinha Avisa que o meu bebê vovô Obrigado pelo carinho, meu Piauí Eu amo vocês, eu amo vocês E já que o meu bebê selar E já que a gente chegou ao pobre, pobre não Você quis acertar a cara Vou aceitar a sua decisão Só não repetir pra eu Não tá mal Não tem que tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Eu não o peço não trocada Caminha fecha na noite Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode dar nada Eu não tô pronto pra dar uma porrada Deixa eu te superar É pra tocar no coração Direto em Campo Sala, meu senhora, pro Brasil Seu aguardinho tá cinza pra mim, ó Deixa baixinho, minha mano, baixinho, baixinho É o seguinte, Terezinha, ó Eu sei que ainda tá cedo, eu sei que tá cedo Mas eu queria perguntar, vocês já tão bebendo já, gente? Pra quem ainda não tá bebendo, eu vou dar um motivo pra vocês beberem agora Vocês lembram dessa daqui, Terezinha, ó Hoje eu masquei A ferida meia aberta, fui mexer e me orou Coração tava rendido, dois amigos e meus senhores Alguém diz que o alto serve comigo, palavras ao pente voou e foi Quando abriu aquela porta, meu coração despegaçou Com amor você foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em clorar E o que? Se foi por mim, tirei motivos pra mim, eu sei que isso vai passar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em clareira Mas já tinha outro alguém, já tinha outro alguém, já era tarde em clareira E a ferida meia aberta, fui mexer e me orou Coração tava rendido, depois sabia que esse amor Alguém diz que o alto serve comigo, palavras ao pente voou e foi E o que? Eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em clareira E a ferida meia aberta, fui mexer e meia aberta, fui mexer e meia aberta E a ferida meia aberta, fui mexer e meia aberta, fui mexer e meia aberta Obrigado meu lindo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho Mais um ano gordinho, será que acho que vocês não conhecem ainda, mas diz assim O foda é que eu sou louco, pelas suas safadezas Mas só me enxerga quanta, não faz coro Com raiva, juro, não vou mais, cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu serve tudo Você foi só cama, a noite em momento Era pra ser se atrasa, mas acabei me envolvendo Solta a voz e canta aí E o que? E se vem No seu beijo foda No seu beijo foda E se vem Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Obrigado Terezinha, obrigado meu Piauí Parceiro e grupinho tamo junto Mas o foda é que eu sou louco Tá pagado, tá pagado Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quanta Não tem nada no celular Não tem nada no celular, não Olha o celular, olha o celular Eu não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu serve tudo Você foi só cama A noite em momento Era pra ser se atrasa Mas acabem me envolvendo Mas acabem me envolvendo E se quer No seu beijo foda No seu beijo foda E se vem Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Segura minha banda Eu vou pegar Terezinha agora Pelo coração Busca o nome do DVD do Gordinho Que tá estourado em todo o Brasil Eu quero saber se Terezinha já conhece E sabe cantar Solta minha banda Pra tocar no coração Isso aqui pra quem tá apaixonado É um veneno E eu sei Que tuas amigas Tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando À toa Porque vai borrar No bebê no bolo Que você tomar Quando o Tercis Começa a tocar Tu vai pegar O celular Alô Terezinha! Canta! Se tu for beber Não digita Sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Não digita Não digita Não digita Não digita Não digita Se você tomar Tu sabe que saudade não combina com bebida Mas se tu for beber não digita Por que? Não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Por que? Por que? Diferente dos mal Esquerda! Massa no vazio Pintinho pra parar Faz barulho pra mim, minha Teresina A música que invadiu o coração da galera em 2022 E que vai botar a Teresina pra tomar uma aqui hoje, ó Essa daqui marcou o coração de muitas pessoas Eu tenho certeza que vocês vão cantar comigo Quer, minha Teresina? Eu já atendei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida O quê? Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem dó E é embriagado Desiludido O som do talo Solta a voz e canta Ate a saudade Vejo minhas mensagens E a foto dela É a minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vou dar de ligar Mas sou bloqueado de tudo Eu já atendei de tudo Pra tirar você de vez Eu já atendei de tudo Isso é baixinho Eu já atendei de tudo E quando bate a saudade Vejo as mensagens Eu já atendei de tudo Eu já atendei de tudo Eu já atendei de tudo E tome cana na minha goela Vou dar de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só é essa proteção de tela E tome cana na minha goela Ó o piseiro do golinho Chama Pediu pra parar Quem gostou faz barulho Aí pro golinho Alô aí com o Pio Ele é do São Luís No meu Piauí Tamo junto Aguardi diferente Ou vai saber notícia minha Em todo canto da cidade Escuta Ou vai receber fotos minhas Aí no seu WhatsApp Solta a vez, vai E o que? E o que? De não ter notícias minhas Vai assistir Mas se acalma Se acalma E o que? Só pra tu me ver, bebê Não vou te obrigar Não vou te obrigar Só pra tu me ver feliz Pra me ver, superar Não vou te obrigar Não vou te obrigar Não vou te obrigar Tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar É o vinteiro do bonito Obrigado pelo carinho O vai saber notícia vir todo catastrófico Tu vai chorar, o povo vai receber fotos minhas aí no seu WhatsApp E eu não vou Que não ter notícias minhas Vai a cita da história Na minha volta por cima Solta a voz que sabe Só pra tu me ver, bebê Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra mim não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar 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 Chama, Luiz Vai Virar teu cabelo Bonitino no Piauí Tá diferente dos irmãos Tá diferente dos irmãos Tá diferente dos irmãos Tá diferente dos irmãos Foi qual será a sensação Que ela tem que se olhar no espelho E ver que é a mais gata Que deixe de novo em início Olha diferente Tem que ter cuidado Se não mata Ai, 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 ai Abusada Olhei nas horas Norte Caraca E chorada Abusada Ai, meu Deus Olha só como é relada Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Ai, meu Deus Tem a santa paciência Tem que ter cuidado E, ai, meu Deus Vinha lá no cante Me amarei do jeitinho Esse cabelo casseado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Marcelo Wesley Qual será a sensação Que ela tem que se olhar no espelho E ver que é a mais gata Que deixe de novo em início Olha diferente Tem que ter cuidado Se não mata Ai, 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 ai Foi isso da zona norte Com a cara fechada Abusada Ai, meu Deus Olha só como é relada Doitinho que não tem de nada Ai, meu Deus Tem a santa paciência Que precisa ter coragem E, ai, meu Deus Vinha lá no cante Me amarei do jeitinho Esse cabelo casseado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Abençoado Tamo junto Pro TK A gráfita G, S, J Tamo junto Parceiro Danilo C.B. Levanta tudo ao vivo Alô, Daniel Deixa mais um, meu compadre Vai Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Oh, 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 oh Até onde amanhã Eu vou me mamar Até onde amanhã Vai, senta, relaxa, pessoas encaladas 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 Pediu pra parar Quem gostou faz barulho aí pra mim, Teresina Obrigado pelo carinho E não dá Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor Eu só queria te amar Pronto e pra você que eu não vou enganar É só fazer um, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo Me desci, você é o que na minha vida Perda pra ter seu amor E por que você não larga tudo e corre comigo Dessa vez eu sei que vamos ser triste E ter mais uma chance pra eu te provar É uma só voz, canta, Teresina Eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E o meu futuro E não dá Na paz, alemão, eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor Eu só queria te amar Comendo pra você que eu não vou enganar É só fazer um, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo Me desci, você é o que na minha vida Deixa pra ter seu amor Por que você não larga tudo e corre comigo Dessa vez eu sei que vamos ser triste Por que mais uma chance pra eu te provar Eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Obrigado minha Teresina Obrigado pelo carinho Tem que respeitar o Piauí, viu? Baixou, baixou, baixou E essa daqui Pra quem tá apaixonado Sei lá Do jeito que você me ilude é diferente Você entra na minha mente Você entra na minha mente Do jeito que você me fez Eu disse que é pra sempre Eu vou ser de repente Por que será que o beijo Mas quero você Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta A minha boca Me beija Por que será que o beijo Por que será que o beijo Só quem tá apaixonado canta Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta A minha boca Me beija Se não for pra dar treta Quem beija Tchau Me resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha vida Eu tô Sério que tá querendo saber aonde? Feliz aniversário, tudo bom Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô E o quê? Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente se deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente se deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Eu tô em Terezina e hoje ninguém vai dormir Jão Volta 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 É na pegada do meu pio Se quer saber aonde eu tô Fica tranquila Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Se quer saber aonde eu tô Vai, minha banda, chama Salve, salve, Tuduti O que é isso? É pra tocar no paredão Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Me agradeci Que você tá fazendo falta Que meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro E eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar O que? Eu te odeio, mas eu grito, volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito, volta E aí? Isso me é volta Isso me é volta Quem tá falando é a saudade Foi mal descomodado tão tarde Mas hoje não deu pra gritar E teve um dia de esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito, volta E o que? Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito, volta Isso me é volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Ignorar você Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito, volta Isso me é volta Isso me é volta Isso me é volta Isso me é volta Basta a minha raqueira Pra dançar, vai Alô, hein, Gupio Foi de ré diferente Daqui a pouquinho Pra cá tu morre Mas eu ligo Você é meu e é caro Dá a pegada do raqueiro, vai Chama Foi um sonho de verão Numa praia Mar dos semanas Amor Virou de joão Sobre a luz da liceira E a onda do mar apagou De cara por do sol A saudade E o coração Valeu, te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Vai lá Só com o ramo da mãe Que o morrinho Que a presença é na peste Ele que monta a cela Também é de editar Faz a volta Passacada Traga nos dedos A mão direito Foi valendo e na casa Foi num sonho de verão Numa praia Vem noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome É E a onda do mar apagou De cara por do sol A saudade Incendeia Te amo E o que? O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Mais uma, mais uma, mais uma Eu gosto dessa daqui Tudo que você precede Eu sou Toca e paixão Não separa É a loucura do momento Em nossa cara Fala nesse céu cinzento Eu venho A noite Estelada Eu andava E descer E te amava Agora Agora eu não tenho medo Meu sonho não vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Eu fugir no paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em descer Por nada Olha que pode completar Seu beijo Despedaçando a memória Desculpando o meu sorriso Em sua história Eu fugir no paraíso mesmo Naquela noite estrelada Eu andava em descer E te amava Eu andava em descer A nação do raio Descer, descer Em nome do Aras S.S.Rash Em nome do S.S.Rash Em nome do J.M.A.R.A.R.I Em nome do J.M.A.R.I 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 Olha cavalo selado Colurra espora Balanjando o raio Minha vez é Roupa besteira Me pega esse rato Camarga do carro Quero ver Cavalo selado Colurra espora Balanjando o raio Minha vez é Roupa besteira Pega esse rato Camarga do carro E o combustível do vaqueiro É um ouro de pé E que viveram no gargalo Tempo moinho não Fica aí E o combustível do vaqueiro É um ouro de pé E que viveram no gargalo Tempo moinho não Fica aí Onde tem polão Onde tem polão Onde tem polão Onde tem polão Vá clicar no que eu não venho, contigo com as vaqueirinhas Balança e deixa descer, balança e deixa descer, retoma Se a voz lhe tá cinto a voz de um balão do norte Graça e custódia, faz a volta, faz a cara dele Que representa toda a vaqueira, mano, não pega a mão Ah, ralo selado, colo a escora Balança com o ralpinho, abri-rela Roubado esperando, pega esse rabo na mata Tendo carro, quero ver, conectado Balança selado, colo a escora Balança com o ralpinho, abri-rela Tua besteira, mistério, rato, amarga do carro E o combustível do vaqueiro é um litro de terra Tem que beber no gargalo, entra o boidão, fica de pé E o combustível do vaqueiro é um litro de terra E beber no gargalo, pra vaqueirar, manda no chão Pode ter bolão, eu tô no meio Vaqueirado, eu tô no meio Contigo com as vaqueirinhas No meio do demais, me pode ter bolão Eu tô no meio Batei rato, eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas No meio do demais, me pode ter bolão Ruos do caipiim Batei rato, eu tô no meio do mar Atualiza, Luiz, atualiza, vai Um, dois, três Olha a televisinha, toma mais uma, vai Tchau É na pegada do gordinho de faré de cruciar Um, dois, três, tchau Conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo, eu não entendia Na minha cabeça ela sabia borrosar Não deu outra tom nenhuma e tirei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Não dá pra seria Um, dois, três, quatro, três Um, dois, três, tchau Eu conheci um americano lá em Teresina Eu conheci um americano lá em Teresina Eu conheci um americano lá em Teresina Botei na pregada do perante do Gorita Pediu pra parar Faz barulho, quem gostou do Gordinho aí? Isso daqui é pra quem tá apaixonado mesmo A única música que eu não tinha do meu repertório nunca Porque é a música mais bonita que o Brasil já pôde ouvir E ama seus defeitos E eu mudo de casa caso você mude E então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum ego Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quem você usa a joia Se a joia é você Canta, Teresinha Mão de medo de você andar Minha outra pessoa, eu não me apaixonar Mão de medo de você andar Não adianta querer amar sem ser amado E ser desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado E ser desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro mais, você só vem também Pensar em você virou obsessão Dói meu sentimento E flera o coração Tudo só por causa desse amor partido E querer amar Não sei qual é exponido Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixem meu cavalo Vou adoecer Por causa doigada E só me distorce E esse sentimento E só me dói As pegadas e boi Eu larguei de mão Deixem meus colegas E a profissão A minha vida era Coiva queijada Ontem eu era um erro E hoje eu não sou nada É por isso que eu digo, galera Depois que eu fiz essa canção Realmente eu descobri a verdade Que homem gosta de mulher sem passado E mulher gosta de homem sem futuro Vai, minha banda Eu falo pra aqueles que vêm Pensar na bala E meu cavalo Qualquer parada Não troquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Pelo próprio coração Eu falo pra aqueles que vêm Oi, quem cavalo Qualquer parada Não troquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Pelo próprio coração E essa daqui, ó Caindo a disputa não dói Por causa dessa dor me destrói Eu não bate essa senha Eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra brincar Tirou minha concentração Em nome da Itaipava 100% malte Chama E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra brincar Tirou minha concentração Tem o meu alazão Eu consigo amar Mas no final da disputa Eu peço a tela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí Não porque Por causa dessa dor me destrói Eu não bate essa senha Caindo a disputa não dói Por causa dessa dor me destrói Eu não bate essa senha Caindo a disputa não dói Mas eu vejo você Pele você Pele você Pele você Pele você Pele você Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrindo Mas amanhã Pode ser você Valeu galega Isso passa Eu sei o que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã Sei o que vai chorar Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo Eu não quero chora Se você Só me deixou Com a saudade e a vontade E ficar perto de ti Nunca pensei que o amor Numa galega Mas casca tanto assim Se eu soubesse Na metade da maldade Vestia junto a ti Não me pegava E não tinha me apegado Vacilado Canta assim Valeu galega E o que? Eu tô sofrendo Mas amanhã Pode ser você Valeu galega Isso passa Você vai passar Tô sofrendo Mas depois da galega Eu fiz é só isso Isso aqui pra quem tá sofrendo A pior parte Quando eu chego em casa Mas ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca-cerra Acorda sem ninguém A pior parte é Sabia que ela não é Ninguém fala o nome dela Que perto de mim O gordinho com saudades Não aguento ouvir Amo eu Que joei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora me dei dependente Desse coração Vou valer Mas essa não é a pior parte Não é a pior parte Teresina A pior parte é quando chego em casa Mas ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca-cerra Acorda sem ninguém A pior parte é Chama 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 Alô Geraldinho Senhoras não Olha o Geraldo Estrela Saudades Hoje eu em Parais das frontas Seu bacia Seu bacia Chama Entreguei, não achei Que a minha vida iria mudar Tô confuso e meu amor Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão Meu coração se envolveu Com uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Não consigo Já não sei quem sou Sem ter errado Mas é tão lindo É de correto que aí Vou viver Esse amor Oi, filho Olha, eu sou louco Você Garantizar Garantizar Oh 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 Que ilusão No coração No coração Se envolver Com uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Por onde eu vou Sem teu amor É assim É assim Já não Já não Sempre sou Sim Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Foi lindo Ah, 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 ah Jamba! Sola e paredão Alô, Batatinha Mix Tô furando babó Os papelão Alô, Vinícius Pancadão O queixo de casa nova Jamba! Jamba! Gosta assim Gosta assim Oh, 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 oh Vim juntar Parapá Oh, oh, oh Quem gostou Faz um barulho aí? Obrigado, gente Obrigado mais uma vez Pelo carinho Muito feliz de estar aqui hoje Queria mandar um alô especial Com meu parceiro O Rias Da Calou Produções Tamo junto, viu, meu irmão? Meu amigo Andrade Júnior do Gás Só que, Luís, tu sabe Que eu não posso sair de Terezinas E fazer aquelas canções Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando o sino está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e a prisão Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder não Vamos ver bem aí E hoje Que o mundo não é feliz Sem ter você A dor de te perder Sabe aquela menina sentada ali Com olhos confiados tão inocentes Já fui doente Aquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente do passado Quando eu sou meu Senhor Ela já sabe qual é E serve hoje ou alguém Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Tudo que jurou pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem do cabelo dela Foi por úteis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Obrigado pelo carinho, Teresina! Hoje eu machuquei A ferida A ferida não tem aberta Eu fui mexer E piorou Coração não tava rendido Eu sabia que existia Alguém diz, conte sempre comigo Palavras ao vento E voou E voou Quando abriu aquela porta Meu coração Desperaçou Canta, Teresina Mas já tinha outra alguém Já era tarde em explorar Se foi porque quis Tinha um dia Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas hoje eu machuquei Mas hoje eu machuquei A ferida não tem aberta A ferida não tem aberta Mas hoje eu machuquei A ferida não tem aberta E agora eu machuquei Mas hoje eu machuquei Mas hoje eu machuquei A ferida não tem aberta E voou Desde o lugar do que eu sei, vou poder Temos motivos pra não ir Eu sei que você vai passar Temos motivos pra não ir Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha alma Eu não controlo o meu coração Mas tudo assim é perto de canais Do que manter o nosso compromisso Amor, vou te dar a liberdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas evoluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada É o seguinte, Terezinha Eu queria fazer essa noite Eu queria fazer essa noite um momento mais que especial pra mim aqui em Terezinha Eu queria pedir pra galera que tá com o celular na mão Levantar os celulares, ligar as lanternas dos celulares Pra gente fazer um momento especial aqui em Terezinha Pra gente finalizar esse piseiro A galera do camarote A galera aqui de baixo Pode ligar as luzes do celular Meu camarote lindo, maravilhoso Aê Isso Pode ligar, pode ligar que eu vou deixar tudo apagado Eu vou deixar só Terezinha cantando Pra ser um momento especial aqui hoje Pra ficar marcado pra sempre em nossos corações E em nossas vidas A música é assim E já que a gente chegou ao ponto final E você diz, não sinto mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te enclarando de verdade Eu vou deixar só Terezinha Fica aí, Terezinha E o quê? Eu beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Não, não posta nada Respeita meu Piauí, porra! Obrigado, Terezinha! Não, não, deixa eu te superar Eu já tentei de tudo Eu sei de vez na minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Se não tá enviagado, desiludido O som no talo E o que? Solta a voz e canta aí! Quando bate a saudade, vejo as mensagens A minha proteção de tela Que tome cana na minha goela Voltar nem te ligar Vai ser bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha goela Quando bate a saudade, vejo as mensagens Na minha proteção de tela Que tome cana na minha goela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha goela Obrigado, Terezinha Obrigado, meu Piauí Obrigado, meu Deus Quem tosse com Deus Até a próxima, se Deus quiser O cheiro do coração de vocês Obrigado, Terezinha Obrigado, minha banda linda Maravilhosa Obrigado, gente Quem tosse com Deus Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, Terezinha Obrigado, Terezinha Obrigado, Terezinha Quem gostou, faz o barulho pro Gordinho Nunca foi sorte, sempre foi Deus Esquerda Skat!